O verdadeiro Rancho Caipira está em Serquilho, Vale Verde Ranch Restaurante. Todos os dias, deliciosa comida caseira, servida no fogão a lenha. Agora com jantar de quarta a sexta-feira e aos finais de semana, o tradicional bailão com forró. Vale Verde Ranch Restaurante, rua Catarina Grando Catai, 360, Serquilho. Segunda-feira, dia 19 de novembro de 2018. Sejam bem-vindos ao Jornal da FASTER. Deixe o seu comentário aqui em nossa transmissão pelo Facebook e não deixe de compartilhar. Hoje no Jornal da FASTER, vocês irão conferir. Judocas chietenses representam o Brasil e campeonato no Chile. Piscinas do Parque Maria Tuca são reabertas ao público. Aconteceu o destino cívico alusivo aos 101 anos de Laranjal Paulista. Você já ouviu falar do Buzum? O campeão olímpico Gustavo Borges esteve em Serquilho. Voltamos em alguns segundos. Entre os dias 15 e 18 de novembro, aconteceu na cidade de Santiago, no Chile, o campeonato de judô My Garden. O campeonato contou com a participação dos tietenses José Luiz Vitti Neto e Ana Júlia Esquivinato, que disputavam respectivamente as categorias Master 3 e Sub-18. Ambos os participantes são alunos do Projeto Pelicano. O projeto existe em Tietê desde 2012 e tem como objetivo a prevenção indireta de crimes, trabalhando e contribuindo na formação e educação de crianças e jovens, através do esporte, mas especificamente o judô. É comum as pessoas irem até o teatro assistir espetáculos e apresentações. Mas você sabia que o teatro também pode ir até você? O Buzum, companhia itinerante de teatro de bonecos sobre rodas, que circula por todo o país em escolas públicas, leva a várias cidades o mais novo espetáculo sobre a alimentação saudável. Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Instituto CCR, Sabor de Vitória é o novo espetáculo do Buzum. De forma cômica e criativa, o Buzum apresenta uma fabulosa história com charmosos bonecos, retratando cenas muito reais dos dias atuais. A alimentação saudável vem ganhando mais adeptos pelo mundo afora. O Buzum é esse ônibus teatro, né? Então a gente colocou roda no teatro para poder levar o teatro para o Brasil inteiro, né? Então normalmente a gente estaciona nas escolas e aí atende os alunos, né? E o Buzum já existe há oito anos, esse ano a gente fez oito anos e milhões de quilômetros rodados aí por esse Brasil, a gente atendeu mais de meio milhão de crianças também nesses oito anos. Como tem sido desenvolver ao longo desse ano de 2018 o espetáculo Sabor de Vitória? Ah, tem sido ótimo, assim, porque a gente tenta levar a reflexão para as crianças a respeito de uma alimentação mais saudável, né? De uma alimentação mais equilibrada, prática de esportes também. Então a gente tenta levar isso para as crianças e normalmente a gente consegue alcançar, consegue ser bem positivo, assim, o retorno. E quem nos assiste, como que pode estar acompanhando os trabalhos de vocês? É, a gente tem as redes sociais, né? Que consegue acompanhar, Facebook, Projeto Buzum, Instagram também. Tem o site do projeto, que aí vocês conseguem acompanhar por onde a gente vai, acompanhar o dia a dia do projeto. Tem um canal no YouTube também, que tem várias curiosidades, tem as nossas andanças aí pelo país todo. E vocês contam com parceiros para realizar esse trabalho? Sim, nós temos a parceria, patrocínio da CCR, do Instituto CCR e da CCR SP Vias, neste caso aqui da cidade, do Cesário Lange, e o Ministério da Cultura, né? Toda lei de incentivo, através da Lei Rouanet, e que a gente consegue fazer, levar teatro gratuito para todo o país. Entender como o alimento age diretamente na vida de um ser humano pode colaborar com um destino mais positivo e com menos doenças. É exatamente isso que a história da peça Sabor de Vitória aborda de forma poética e lúdica. O Parque Municipal Ecológico Maria Tuca, pertencente à Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura de Itatuí, reabriu neste sábado, dia 17, suas piscinas naturais, com seu tradicional tuboágua, uma das principais atrações do local. Das 9 às 17 horas, os banhistas poderão usufruir das piscinas naturais e da prainha, montada às margens do lago. As atrações contam com salva-vidas e patrulhamento realizado pela Guarda Civil Municipal. Para utilizar as piscinas e a prainha, não é necessário apresentar atestado médico. A única exigência é o traje de banho sunga ou bermuda para os homens, maiô ou biquíni para as mulheres. No local, não é permitido o uso de bebida alcoólica. E falando no Parque Maria Tuca, foi neste ano de 2018 que aconteceu a reinauguração deste local. Reveja a nossa reportagem. Quem passa pela Estrada dos Fragas com acesso pelo quilômetro 117,8 da rodovia Antônio Romano Esquim Cariol, SP 127, pode conferir o Parque Municipal Ecológico Maria Tuca, que neste dia 9 de fevereiro, reabre após a reforma realizada pela Prefeitura Municipal e Supervisão do Sítio do Carroção. E agora tem uma novidade. Além das piscinas naturais do tradicional toboágua, foi montada uma prainha à beira do lago. No local, não é permitido o uso de bebidas alcoólicas. E para utilizar as piscinas, não é necessário apresentar atestado médico. A única exigência é o traje de banho, sunga ou bermuda para os homens e maiô ou biquíni para as mulheres. É um dia realmente muito especial. Estamos entregando a segunda etapa, que é a primeira etapa, em abril de 2017, nós abrimos as portas para outro espaço. Hoje, realmente, estamos abrindo as piscinas. Um espaço maravilhoso, que deu muito trabalho, mas que estamos entregando com muita alegria para a população de Tatuí. E aproveito para convidar cada um de vocês, que agora, no Carnaval, ele vai estar aberto das 9 às 17 horas, com ônibus gratuito, saindo do mercado. Então, aproveitem esse espaço. O nosso trabalho é um trabalho diário. Já fizemos bastante, mas ainda temos muito o que fazer. E vamos trabalhar para que Tatuí realmente seja a cidade dos nossos sonhos. A cidade que hoje é um município de interesse turístico. E temos que cuidar dela, deixar linda, bonita. Na época antiga, eu frequentava todo o fim de semana. Agora, parou, eu parei de vir também, né? Porque não tinha nada aqui. E agora, então, pode convidar famílias, amigos? Agora vem a família de São Paulo, do interior e de fora, e tudo para cá agora. Vamos se divertir, né? Aproveitar. Isso aqui não existe mais. Isso aqui é raridade. Resgatando as nossas belezas naturais. E a diversão faz parte da qualidade de vida de uma cidade. Então, aqui é uma preocupação muito grande da prefeita que as pessoas venham em um ambiente seguro, com segurança, com salvavidas. Temos uma prainha que é a novidade. Quem disse que Tatuí não tinha praia? Agora nós temos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês aqui e dizer que pra gente, como vereador na Câmara Municipal, a gente representa a população. E pra gente é uma alegria poder estar hoje aqui acompanhando a inauguração das piscinas naturais do Parque Municipal Ecológico Maria Tuca. Isso aqui é um orgulho pra nós todos, os tatuianos, eu que tive uma história de vida ligada a esse local, com a minha família, sempre frequentei. E hoje poder ver a administração pública, a pessoa da nossa prefeita Maria José, aqui da cidade de Tatuí, poder estar reestruturando e devolvendo pra população uma área que é maravilhosa, onde, sem dúvida, a população vem junto aqui com toda a família e pode desfrutar de um ambiente, assim, natural, né? Uma ligação com a natureza fantástica. Olha, eu acredito que a situação hoje não tá bonita pra Tatuí, pra Serquilho, pra qualquer cidade, né? E eu digo sempre que a nossa prefeita Maria José, a gente tem orgulho de tê-la como prefeita hoje, que ela tá tirando leite de pedra, que não tá fácil pra ninguém, mas ela vem desenvolvendo um trabalho sensacional, surpreendendo realmente como vocês podem acompanhar essa inauguração hoje das piscinas naturais. E com certeza a gente torce, acredita muito na prefeita, e ela tem total apoio nosso na Câmara Municipal pra que Tatuí possa ainda ter mais outras boas notícias, outros bons momentos pra população que merece, principalmente a população que mais precisa. No dia 14 de novembro, no Largo São João, aconteceu o desfile cívico alusivo à comemoração dos 101 anos de emancipação político-administrativa do município de Laranjal Paulista, celebrado no dia 10 de outubro de 2018. Como é de conhecimento de todos por motivos climáticos, o tradicional desfile cívico não foi realizado no dia 10 de outubro. Portanto, respeitando o legado e a respectividade dos alunos que ensaiaram no decorrer do ano, o mesmo foi transferido para a véspera do feriado, analisando sua logística. Ele é medalhista olímpico, palestrante motivacional, apaixonado por esportes e esteve em cerquilho. Veja agora a visita do nadador Gustavo Borges na Academia Chamisso. Começamos em 2005 e era uma necessidade própria das nossas unidades. A gente já tinha duas unidades, a Academia Gustavo Borges, e a gente precisava construir alguma coisa que tivesse solidez numa questão de método, gestão aquática dentro das piscinas, processo educacional para os alunos e também treinamento para os profissionais. Então, partindo dessa necessidade, em 2005 a gente juntou e falou cara, dá para a gente fazer isso em qualquer unidade que tenha piscina e que tenha uma vontade e um comprometimento com a natação. A gente trabalha com educação por meio da natação. E na hora que a gente construiu esse processo de aprendizado, essa metodologia de trabalho, facilitou muito para a gente dar sequência nos trabalhos e para que a gente pudesse estar hoje aqui em cerquilho, fazendo junto ao Chamisso 10 anos de vida. Então, a gente já está 13, indo para 14 anos. Logo no início do nosso trabalho, a Chamisso se interessou pelo nosso processo, pelo trabalho, pela parceria. E hoje a gente celebra 10 anos de vida, que realmente é um orgulho muito grande para a gente, de estar juntos, de estar construindo, de estar desenvolvendo todo esse trabalho em relação à educação por meio da natação. A questão da credibilidade é um dos diferenciais. A gente trabalha com educação por meio da natação, então a gente tem uma imagem, uma reputação boa no mercado em relação a isso, como a gente envelope e como a gente entrega o processo pedagógico. O processo em si é também um diferencial, porque a gente trabalha com desenvolvimento pedagógico, você tem três pilares, que é o cognitivo, comportamental e o desenvolvimento motor. Então, fazendo um trabalho desse organizado, ele traz um benefício para os clientes muito grande. Assim como o treinamento dos profissionais, que é algo que eu já mencionei no início aqui da abertura, que ele funciona como um diferencial, porque a hora que você trabalha a competência, o desenvolvimento, a capacidade de conhecimento dos profissionais, conhecimento é um grande diferencial que a gente trabalha, você tem um atendimento melhor junto aos alunos. E no final a gente quer, de uma maneira simples, prática, objetiva, e que o pai entenda, um processo que garanta, acima de tudo, o desenvolvimento do aluno, o aprendizado da natação e o desenvolvimento também de aspectos comportamentais que ele possa levar para casa, para a escola, para os amigos, para a família. Morte por afogamento no Brasil é a segunda maior causa de mortes acidentais que existe aqui no Brasil. A primeira é acidente de carro, na natação infantil, para as pessoas, para as crianças. E no adulto também você sofre muito com isso. Então você tem mares, você tem lagos, você tem poças de água, dentro de casa tem uma série de coisas, com privadas, banheiras, que você precisa se preocupar, e claro, as piscinas. Como a gente trabalha com piscina, a questão do desenvolvimento focado na segurança aquática, ela é fundamental, muito na questão da prevenção. Então a gente trabalha muito junto a organizações, como a Sobrasa, por exemplo, trabalhando medidas de segurança dentro das unidades, unidades físicas, que possuem piscinas, assim como você fazer um trabalho na prevenção e no desenvolvimento dentro das aulas, para que tenha essa noção. Um exemplo simples que dá para a gente notar em aulas que você utiliza até em casa ou num caso, num acidente que você está em algum lugar, é a natação com roupa. Porque quando você nada com roupa, é diferente do que você está com sunga, com maiô, com uma característica um pouco diferente, com o ambiente controlado. Se você começa a fazer aulas com roupas, com calça jeans, com tênis, com camiseta, num momento que você possa estar exposto a uma situação de risco, caiu de um barco, isso acontece, caiu numa piscina, numa festa, e você está de roupa, e você não está de sunga necessariamente, você já tem uma predisposição, você já foi de alguma forma treinado, para que você se vire com aquele equipamento. E na hora do desespero, se você já está habituado a isso, as questões de segurança podem ajudar e a salvar uma vida. Então, a prevenção acima de tudo. E chegamos ao fim de mais um Jornal da Faster. Você pode participar da nossa programação, enviando fatos e notícias de sua cidade, através do nosso WhatsApp. É 1194-108-3221. A seguir, você poderá conferir as vagas de empregos disponíveis para Serquilho e região no programa Fazer Jobs na TV, e em seguida, na Pegada da Sustentabilidade. Muito obrigado pela sua audiência. Uma boa tarde e até amanhã. O verdadeiro Rancho Caipira está em Serquilho. Vale Verde Ranch Restaurante. Todos os dias, deliciosa comida caseira, servida no fogão à lenha. Agora, com jantar de quarta a sexta-feira. E, aos finais de semana, o tradicional bailão com forró. Vale Verde Ranch Restaurante. Rua Catarina Grando Catai, 360 Serquilho.